Olá pessoal do canal, tudo bem? Gostaria de trazer rapidinho aí para vocês uma dica e um alerta sobre automação da energia solar. Tem aí uns vídeos no canal que eu estou começando a mostrar para vocês como fazer a automação básica com contatura. Naquele vídeo não tem nenhum dispositivo de proteção, apenas o sistema simples para vocês entenderem como funciona a contatura. E agora a gente vai ver na prática porque é necessário cada dispositivo de proteção num sistema de automação. E para isso, para vocês entenderem, eu tenho que começar logo explicando como é que funciona esse inversor quando a gente liga ele. Diferente da concessionária, um inversor desse aqui, quando a gente liga ele, ele tem uma tensão crescente. Ele não já liga e já tem 110 volts aqui, não, na saída. Ele, o circuito dele vai carregando os capacitores, o oscilador vai funcionando, vai passando essa tensão para os MOSFETs e essa tensão alternada vai subindo aos poucos. Então, nós vamos conseguir ver isso aqui muito bem, tanto no osciloscópio quanto nesse multímetro analógico. Decidi colocar o analógico, que como ele é mais lento nessa leitura, a gente consegue ver exatamente a tensão subindo aos poucos. Diferente do digital, que às vezes dá um pico, aí ele já mostra 30, 60, 80 volts e no analógico não, ele já mostra do início. Vamos ver aqui como é que funciona essa crescente de tensão aqui do inversor, para a gente começar a entender o perigo e o que eu quero alertar. Vamos lá, liguei o inversor, vou ligar aqui e vamos prestar atenção no multímetro e no osciloscópio. Veja que a onda foi crescendo aos poucos, no multímetro a tensão mostrada também, que é 110 volts, foi crescendo também aos poucos. E a gente viu que essa tensão parte de 0 a 110 volts em mais ou menos uns 5 a 6 segundos. Já dá para anotar aqui no osciloscópio, nossa frequência de trabalho, inversor de 60 Hz, onda senoidal pura, muito linda. A onda desse inversor EPV, depois a gente vai comparar até com a do Relabel, para verificar se um perde para o outro quanto a essa qualidade de onda. Mas, voltando ao assunto principal, nós vimos que a partida de um inversor desse de frequência, ela é lenta. A tensão dele vai do 0 a 110 em mais ou menos 6 segundos. E agora nós vamos mostrar qual a diferença dessa partida no funcionamento aí da automação, de uma contatora. Vamos lá, só para mostrar aqui como o circuito está ligado. Essa extensão aqui, ó, ligada no inversor. Uma ponta de prova, o monitoramento do nosso multímetro analógico. Essa tomadinha aqui ligada, está indo aqui para as pontas de prova do nosso osciloscópio. E essa outra tomada aqui disponível, vai ser que a gente vai ligar a contatora, que está aqui essa tomada, está no normalmente aberto. Quando a gente energizar, ela vai fechar o contato e vai passar a energia para casa. Quando a gente liga ela com a nossa tensão já estabilizada, nós vamos ver que o funcionamento dela é perfeito. Pronto, veja, vou ligar aqui, já temos 110 volts. Deixa eu mexer aqui a pontinha de prova. Pronto. A ponta de prova do multímetro está afogada e de vez em quando ele faz isso. Já temos aí 110 volts. Vamos ver aqui no nosso osciloscópio. Pronto, veja. 124 volts, RMS, tudo certinho, onda senoidal perfeita, no analógico 110 volts. A tensão já está estabilizada, no seu funcionamento aí correto, perfeito. Então, se eu ligar aqui na nossa contatora essa tensão aqui gerada pelo inversor, o funcionamento vai ser normal. Ela vai energizar a bobina e transferir a corrente para a nossa residência, veja. De forma rápida. Rapidinho transferiu, milissegundos, já desconecta aí a energia da casa, que eu deixei desligada. E transfere para a energia solar, que está vindo aqui do nosso inversor. Se eu puxar aqui também, cortou a energia, ela já desliga a contatora e automaticamente passaria para o sistema da concessionária. O que eu vou fazer isso? Vou deixar aqui ligado, só para vocês conferirem. Pronto, concessionária ligada. Vou ligar aqui o do inversor, simulando nossa produção fotovoltaica. Transferiu, nem sentiu. Puxei aqui. Transferiu para a concessionária. O sistema estaria perfeito. Vou desligar aqui o da concessionária, só para mostrar para vocês. Porém, como a gente não está usando esse dispositivo aqui, que se chama relé de retardo. E o que é que ele faz, Tassis? Esse relé de retardo, ele vai, ao ser energizado com a tensão do inversor, ele vai contar alguns segundos para liberar essa tensão, para alimentar a bobina da contatora. E por que é necessário isso? Porque nosso inversor, ele não demorou ali 6 ou 7 segundos para poder estabilizar a tensão. Então, a gente precisa passar essa tensão estabilizada para a contatora. Sob pena de acontecer isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. E esse relé aqui, que depois eu vou deixar até um modelinho para vocês, porque eu vou fazer o vídeo mostrando essa automação por completo. Já mostrei a contatora, vou fazer ligando o relé analógico, depois digital, depois a plaquinha, vai ser completo. Vou deixar ele aqui. E agora, nós vamos ver o que ocorre. Vou deixar aqui ligado. Nós vamos ver o que ocorre em caso de uma falha do nosso inversor. Como poderia ser essa falha? Um inversorzinho desse de 500 watts, de repente a gente liga na casa uma carga que passa de 500 watts, ele vai entrar em proteção. Alguns desligam e precisa você ligar novamente manual. Esse não. Esse, ele entra em proteção, conta alguns segundos e religa automaticamente. E outros vários modelos. Mas nós vamos simular aqui uma falha e vamos desligar ele. Desligamos ele. Normal. Cortou a corrente. A contatora desarmou. Passou. Parou de passar tensão para casa. Agora é o problema. Nós vamos ligar. Religar ele. Com a carga já ligada. Com a contatora ligada. E essa contatora, ao invés de receber a tensão de 110 volts já estabilizada, ela vai receber a tensão crescente desse inversor. Vocês vão observar o comportamento ali no multímetro, a onda crescendo, no multímetro, no osciloscópio, e ver o comportamento da contatora. E ver o risco que isso representa a todos os eletrodomésticos ligados na casa, através de uma automação, sem o dispositivo de proteção, relé de retardo. Veja só. O que ocorreu? O que foi esse barulho, Tarcísio? A contatora começou a ser alimentada com a tensão lá embaixo e ela vai vibrando. Nesse vibrar, ela provoca vários ripples e a tensão também passa para os eletrodomésticos ainda sem ser estabilizada. Aí imagine, você tem TVs 4K, vários eletroeletrônicos sensíveis com fonte chaveada, que tem uma tensão mínima e máxima de trabalho que tem que ser respeitada. E aí você faz um sistema de automação, sem o relé de retardo, que vai esperar a tensão estabilizar para poder ativar a contatora. E aí todo esse ripple, toda essa sujeira gerada por essa vibração da bobina, vai ser passada para os aparelhos que estão conectados, podendo causar a queima dos aparelhos de sua casa. E aí você investe um pouco na energia solar para ter uma economia. E se não fizer um sistema seguro com os dispositivos de proteção, você pode ter um prejuízo absurdo queimando os seus aparelhos. Agora eu vou mostrar no meu sistema funcionando, eu vou simular essa falha lá no sistema em funcionamento, vou desligar o inversor, vou religar, e vocês vão ver o relé de retardo atuando e não deixando ele causar esse tipo de problema aqui. Deixa eu desligar aqui. Bom pessoal, tenho que mostrar para vocês que esse relé de retardo existe em vários modelos. Do modelo mais simples, mais barato, é em torno de uns 20 reais, que é esse aqui, analógico, que a gente configura segundos e minutos. E nós temos também o relé de retardo digital, com várias configurações de proteção. Esse aqui tem proteção de subtenção, de sobretensão, controle de quanto corrente eu quero que passe para o meu sistema, com quanto de corrente eu quero que ele desarme, porque eu reconheço que é uma sobrecarga. E aí é outro preço. E depois eu vou fazer a automação com os dois diferentes, com o analógico e com o digital, para passar para vocês. Mas nesse momento eu vou mostrar, vou simular aqui uma falha no nosso inversor relébil e vocês vão ver como ele atua. Vamos olhar aqui, está na energia solar, utilizando aqui o relébil. Eu vou desligar o inversor, ele vai reconhecer que faltou a tensão e vai transferir para a concessionária e depois eu vou religar ele, igual eu fiz no outro, e vocês vão ver o que não vai ocorrer por causa do relé digital de retardo. Vamos lá. Desliguei. Já fez a transferência aí para a concessionária. Você vê que o relé parou de ser alimentado pelo relébil. Não está alimentando a chave contatora, está na energia da concessionária. E agora, a contatora não, a TS. Agora eu vou religar o relébil. A tensão dele vai subir aos poucos, só que essa tensão não vai passar diretamente para a TS que está alimentando a casa com essa tensão oscilante. Veja, vou ligar o relébil. Vai subir aos poucos. Depois que atinge a tensão, ele vai contar os segundos que eu programei, que são 10 segundos. E aí vai ativar, ativou. E aí ele alimentou a TS e passou a mandar energia para casa. Sem problema nenhum. Ele esperou estabilizar a tensão. Depois que estabilizou a tensão, ele comutou. Aí a tensão passou para a TS, que verificou que tinha tensão de baterias. Ok. Como eu configurei aqui. E aí já fez a transferência automática da concessionária novamente para a energia solar. E minha casa não ficou em nenhum momento com a tensão abaixo. No momento que eu desliguei o relébil, ele transferiu para a concessionária, que tem a tensão estabilizada em 127, 128 volts. Quando eu religuei ele, o relé de retardo, nesse caso digital, atuou. Segurou aí os segundos que eu programei. Depois que ele verificou que a tensão estava estabilizada, ele alimentou a TS. A TS ligou, comparou a tensão e fez a comutação. Essa é a importância dos dispositivos de proteção no sistema de automação. E aí, vou passar para vocês depois, em outro vídeo, o resto da montagem da automação. Próximo passo, os dispositivos de proteção aí, os relés de retardo. Tanto digital quanto analógico. Valeu! Tchau! Tchau.